Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora E me levarei Por quê? O meu sonho de chegar está tão longe Sou amor, consigo ser perfeito E me levarei Glória a Deus, vamos lá Um, dois, três 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 Deus mais uma vez se punir minha mão Virar uma fita perto da tensão Chegou o nível mais triste até aqui Que te ajudam Morando o som, o seu forte, morando o salão Passando o tempo em graça, sentindo a nação Deixe o pulmão em ti Deu a água 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 Senhor Deu a água 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 Eu tô tomando assim, ó, que legal! Ei, muito bom, né, acho que tá! Aleluia! Ótima! Ótima! Olha pra pessoa que tá do seu lado e fala pra ela, meu irmão, meu querido irmão, agora você vai dar um salto, como você nunca deu. Fala assim pra ele, você tá preparado? O que que ele respondeu? Vamos lá então, o Luke vai chamar a gente no 3, você vai dar os maiores saltos da sua vida pra Jesus, amém? Fala aí! Olha, adeus! Olha, adeus! É mais de Jesus! O que é Deus? O que é Deus? E você vai dar um salto? O que é Deus? 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 A bola chega ao uniforme